salve rapaziada bem vindo a mais um vídeo ó olha como está ficando a riva aqui ó riva 500 ó tá com parada nossa moto bonita é o cão é mais nem que os caras não tem dó mesmo nos comentários que ela falou assim que não é pintou a moto da cor de cimento é moderno fala para os dois mil e vinte e um é essa forma é isso aí nem que se acha que ela pintou uma moto de cimento mano olha que moto bonita rapaziada aqui ó escapamento grs só que feito pelo cão e lemos o que é parceria é parceria não se passa as medidas eu faço aqui ó a carenagem venha venha fazer uma mágica faz uma mágica então ele está escondendo o mágico ele mostra a mágica na frente dos estudos dos clientes rapaziada aqui o tanque ó rapaziada não vai dar pra andar com a moto nesse vídeo ainda porque teve um cara aí ó que desmontou o tanque da cb300 e perdeu uma borracha aí não falou não fosse assim rapaz não esconde a câmera não fosse assim quem desmontou o tanque eu deixei as caixas separadinha não foi ou não alguém tem que levar a culpa pode ser então então você tá levando essa culpa aí ela comprou no mercado livre né porque não achou nem na ronda vai chegar segunda-feira só então rapaziada não dá para colocar combustível no tanque senão vai vazar lá embaixo onde tem a bomba tá tampando vai ser igual a riva 600 lá o riva 600 não a fã 600 vai pegar fogo então não vai andar com esse bagulho aqui não mas já colocou as rodas colocou as rodas já tá vendo ó olha aí o Cauê deu um tapinho aqui na regulagem do cabrador e o neguinho colocou um cd programável agora foi esse neguinho ainda vai ter que a bota de de progredir põe 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 para nós ver aí como que é a marca mesmo do cd é a partida já coloca no aplicativo para mostrar para galera tá aqui rapaziada smartcam aí ele liga lá sabe né assim já vai ficar o cd aí depois coloca na equipe já você fazer o tipo de corte que você quer né então isso aí rapaziada ó olha aqui ó aqui a cb 300 só que não é mais 300 é 500 não tá aqui com grs ele é do boi só vai regular agora aí o cd ou neguinho regular o cd aqui rapaziada a gente vai ligar lá pra vocês verem como que tá o bagulho não dá pra sentar no galão dar uma voltinha até ali na frente não então beleza já volta aí já neguinho vai regular aqui o cd ou já vai ligar já Cauê então liga então liga então liga então liga liga fogo liga fogo momento tá sem as molas ainda tá sem o suporte das molas tá vendo que o encaixe aqui e o encaixe aqui entendi o ganso vai mandar as molas e os suportes indo vamos mostrar pra rapaziada aí como que tá o trem neguinho tá configurando aqui ó só pra acordar com quantos giros baixo é só pra fazer os testes né preciso conectar aqui tá dando um erro tá dando um erro rapaziada tá com o painel ainda de cb300 vai ser colocado aqui o painel da street fighter é aquele vai 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 ser o colocado o painel da street fighter aqui ainda vamos dar uma ligada nela aí essa cor ficou bonita demais você vai ver lá que tiver montando as outras peças aqui rapaziada ó tô aqui ó eu vou colocar lá nossa tá top demais mano bagulho não liguei ninguém pra não ver olha aí rapaziada o barulhão já olha aí nossa o carro tá louco mano ó top 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 2 mil e Eita miséria tá saindo fogo caonha bagulho mano tá pegando fogo bagulho tá pegando fogo rapaz olha aí rapaziada vamos gravar na moto ó aumenta o giro ainda aqui aumenta o giro pra nós ver aumenta o giro vai aumentar o giro aqui rapaziada você viu por que tá saindo fogo Eita que será mano é porque é forte né porque é muito cedo entendi da minha falta no excesso ali o aguinho mano olha aí oi Olha aqui rapaziada que louco ó O bagulho virou um tristep mano olha lá Tristep na Riva 500 aí rapaziada ó Estamos tentando aumentar rapidamente o giro ali rapaziada porque tá cortando muito O combustível está indo embora O combustível está indo embora Aumentou Eita triste tema, aumenta mais o giro Isso aqui está aumentando Está aumentando igual a mesa, amigo Ae, caiu a lateral Tá foda aí, mano Rapaz, vamos, tá bom Quanta de corte aí Como é dois cilindros Aqui está com 14 Espera aí Aqui está com 14, ou seja, está limitando com 7 Nossa, então vai ter que pôr com um Qual que é o limite que ainda foi? Dá pra ser em corte? Mas não quebra não? Não vai quebrar não Põe a 200 Põe a 200 Põe a 200 Eu desliguei para não sair muito barulho Põe a 200 Eu estava falando sério, mano Mostra aqui mesmo para conectar, mano É só cortar a indenção aqui Ah, não sabia, você não avisou para mim Calma aí, abandonou esse bagulho, não vai cair de novo, mano Não, vou colocar aqui e vocês esperam Só para ver o bagulho? Coloca para ver com os olhos e falar com a boca Nossa, a moto está bonita, rapaziada Olha aí Você viu o bagulho? Vai ser um tristep, mano Que bagulho louco, né, mano? Deu até dor de cabeça já, né? Está aí cortando baixinho, né? Limitando baixinho, é bonito, hein, mano? Aí, Durian andava, andava toda hora cortando Corre para limitar bastante, quer ver o que vai dar aqui Ó, o carro ia ligar aqui Vai cair uns pedaços da moto de novo aqui Aqui eu consigo mexer em corte, né? E rotação do motor A rotação máxima e rotação mínima Tá focando aí? Não dá, não Deixa eu escurecer um pouco a tela aqui Fica piscando a tela do celular, tá vendo? Nossa, agora focou Então, aqui é a rotação mínima do motor No corte e rotação máxima E aqui tem as opções de corte Que eu queira, né? Entendi Mas aí eu posso controlar manual Tá Coloca sem corte Esse daqui é o monitor Tanto que tem bateria e RPM Que está girando o motor Tá Esse recurso avançado aqui, ó É para dois ressaltos, um ressalto Aí tipo assim... No caso tem dois ressaltos É Não, né? Não, né? Dois ressaltos é de 150 e o outro igual a de 2000 Ah, entendi, então tem que usar um ressalto Aqui está dois... É, dois ressalto É... O máximo aqui é faísca, né? Dá para colocar mais... Deixar mais faísca Mais forte E mexer no ponto do motor Deixar ele com mais avanço e menos avanço, né? Aqui eu deixo com... Acho que no máximo 40 já está bom Já dá um gás no motor Por isso que sai um pouquinho de fogo assim É, né? Que da peste Vai quebrar esse motor aqui, né? Tá fudido Vai batendo uma hora? Não, né? Pode ligar aqui, Cauê? Ó, se quebrando ele monta mais forte Vai, pode ligar, neguinho Vai Parou Opa, rapaziada Tá dividindo aqui Dá para falar que tem giradéis É, mas tá dividido, rapaziada Tá falando que tem giradéis, mas tá dividido Sem corte Sem corte Fica excesso, né? Eu acho, né? Eita, miséria Tá doida, tá doida Tô bem sem corte Ele tá curado é lustinho Aqui sem corte não vai funcionar Não vai funcionar, neguinho? Por quê? Porque eu não sei não, mano Só sei que Chega uma hora que o Bogui já extrapola Nossa, o Bogui tá... Dá uns tiros, mano Tá menos ainda Mas será que vai acertar mais quebrador ainda, né, mano? O que cê acha? Será que dá para andar já assim? Eu acho que é o ponto ali, mano Os cabrador daquelezinho Não, mas tem que arrumar um CDI que vai casar certinho essa moto, mano É, tem que ver, né, mano? Cê acha que vai correr com o CDI? Eu quero arrumar o que corre, mano Só deixar com 14 aqui, vai girar 7 Tá bom, mano Tá 200 por hora, girar um 7? Não Em cima da carretinha dá Tem que ser igual a Ninja, girar 13, 14, fi Então é isso aí, rapaziada A gente não vai andar hoje na moto por causa do bagulho do tanque, mano Fechou? Eu achei que a gente ia andar Mas a moto tá ficando bonita, ó Essa aqui é a moto E é isso aí, rapaziada Então é nóis Até o próximo vídeo Tchau Tchau, tchau